Galerinha, hoje eu conheci o Itachi e ele não foi tão legal comigo. E ele me colocou em um super genjutsu e ele não vai me tirar até vocês deixarem o like. Galerinha, por favor, deixa o like porque ele também pegou alguém muito importante. O senhor Jojo, ele não vai devolver até vocês deixarem o like, né Itachi? É, isso mesmo. É bom deixar o like, senão ele será pra sempre, Itachi. Tchau. Então, galera, comentem pro Itachi soltar o senhor Jojo, por favor. Eles comentaram? Eles comentaram, deixaram o like, por favor, solta ele. Toma. Ai, obrigado, Itachi. Tchau. Obrigado, obrigado, galera. Vocês salvaram o senhor Jojo e a mim. Muito obrigado. Mas vou levar seu baú, tchau. Não! Ah, então quer dizer que eles gostam muito do senhor Jojo. Ai, meu Deus do céu, eu fiquei muito feliz de ler os comentários desse vídeo. Meu Deus do céu. Senhor Jojo, você não vai acreditar. Mas todos os inscritos gostam muito de você. Mas muito mesmo. Ai, ai. Você ficou feliz também, né? Eu fiquei muito feliz que eles gostam de você. Ai, ai. Ai, e quem que gosta do senhor Jojo? Então já comenta que ama o senhor Jojo. Eu fiquei muito feliz também. Ah, quem é você? Eu? É. Eu? Eu sou Itachi. Itachi? Itachi, tira. E o que você está fazendo na minha casa? Eu decidi vir aqui. Ah, sim, só eu decidi vir. Ah, eu estava treinando. Quer ver? Olha só. Olha só como é que eu faço. Ai, ai, ai. Calma, calma, calma. O senhor Jojo. O senhor Jojo. Cuidado, cuidado, cuidado. O quê? Cuidado. Você quase acertou o senhor Jojo. Eu não vou acertar o senhor Jojo. Ia, 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 viu? Como que você joga tão preciso? Ia, 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 viu? Você não acertou. Vou acertar. Está vendo aquele baú lá em cima? Aham. Olha aqui. Olha lá. Viu? Ah, beleza. Você consegue acertar onde você quiser. É. Aonde você quiser. Então tá, vamos fazer o seguinte. Quero ver você acertar em cima de mim. Vamos ver se é muito bom mesmo. E agora? O quê? Uhum. Você não acertou nenhuma em mim. Nenhuma. Ó, ó, ó. Ah, agora você acertou. Ai, 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 machucou. Você queria que eu acertasse, tu não disse? Ai, machucou. Lógico, isso aqui é uma shuriken, uma estrela ninja. Pera, então você é um ninja muito bom pra sua idade, viu? Lógico, eu sou o senhor das forças especiais, Zambu. Nem era por estar fazendo isso, mas eu sou. Ah, você é das forças especiais o quê? Zambu. Ah, o que que isso faz? Aí, ó, usa essa máscara aí, tu vai ver. Essa máscara? Usa. Não deu certo. Tenta, coloca no rosto. Eu já coloquei, não deu certo. Eu tenho uma máscara mais legal pra te colocar aqui, ó. Ai! O quê? Inimigo. O quê? Não, 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 eu não sou inimigo. O que que tem? Calma. Não. Ah, tá, pensei que era um cara de abóbora. Ah. Tá, vamos lá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me treinar você, então vamos ver se você consegue acertar as coisas, tá? Me treinar? É, pega isso aí, vai. Ai, meu Deus, tá, aonde eu tenho que acertar? Bom, aqui em cima do telhado, vai. Tem que acertar em mim. Acerta em mim, vai. Você tá andando, você tá pulando. Vai, agora eu tô parado, vai, tenta. Acertei, acertei. Você, eu acho que eu sou melhor que você, hein? Você é melhor que eu? Eu acho que eu sou, hein? Quer uma briga, então? Ai, eu sou muito melhor que você. Ai, eu não sou não, meu Deus do céu. Agora... Ai, 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 calma, 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 calma. Ai, eu sei fazer, eu sei acertar a shuriken em movimento até. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus do céu, como que você consegue fazer essas coisas? Porque eu sou um Uchiha. Calma, eu vou acertar você, eu vou acertar você. Ai, não, não, calma, para, 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 parou. A brincadeira tá ficando muito séria. Muito séria, é? É, eu tô ficando com medo de você, já pegou uma espada, já fez, pegou muita coisa, Itatia. Por que você tá com medo de mim? Você tá parecendo que é um gênio? Muita gente fala isso, mas eu acho que eu não sou, não. Pera, muita gente fala que você é um gênio? É, que no mundo ninja eu sou um dos mais prodígios. Então você vai ser muito forte quando você crescer, né? Será que eu vou ser? Eu acho que sim, mas agora eu tenho... Quer ver, eu vou te só mostrar mais uma coisa, só. O quê? Quer ver, ó, eu tenho um jutsu. Sabe o que é jutsu? Ah... Ah... Jutsu! Bola de fogo! Esse eu não sei pra você que eu tava com dó. Meu Deus, você consegue soltar fogo pela mão? Sim, virar boca e mão. Ah... Eu tenho... Ele é o Shaka, na verdade, né? Ah, eu tenho que ir, Itatia. Foi um prazer te conhecer, tá? Mas é mó legal você, vamos brincar mais, vamos. Ah, eu tenho que falar com o senhor Jojo, eu tenho que fazer umas coisas. Tá, eu te dou uma kunai de presente, espero que você guarde, tá? Tá, eu vou guardar a sua kunai sim. Tchau! Pode ficar tranquilo. Tchau! Meu Deus, que garoto poderoso, meu Deus do céu! Ai, meu Deus. Ele conseguiu soltar até fogo pela mão. Meu Deus do céu! Mais cinco minutos. Mais cinco minutinhos, mãe. O que você tá fazendo comigo? Libertar. Que, 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 quem é você? Eu? Quem é você? Sou Itachi. Você é aquele garotinho que apareceu aqui há muito tempo atrás? Sim, e eu preciso tratar umas coisas. Ah, comigo? Depois que eu destruí o meu próprio clã. Por que que você fez isso? Não posso te contar. Você não tem grau suficiente de homicide, mas eu preciso de uma coisa de você. Ah, o quê? Preciso que você entre comigo, Nakatsu. Um grupo de mercenários. Esse... Que hoje em dia tem um objetivo. Mas por que eu? Temos que capturar todos os Jinjuriks. Vamos. Eu não posso entrar na Katsuki. Eu não posso. Eu tenho uma vida aqui também. Eu não posso fazer isso. Você não vai aceitar entrar na Katsuki? Eu não posso, Itachi. Me desculpa, mas eu ainda tenho aquela kunai que você me deu, lembra? Ah, entendi. Ok. Você é medroso. Mas relaxa. Temos um companheiro que é mais forte que você. Senhor Jojo. O senhor está aceito na Katsuki, que nem você que está. Vamos levar. O senhor Jojo, eu vou te levar para o líder. Não, não, não. O senhor Jojo não pode entrar na Katsuki. O Madara está esperando ele. O senhor Jojo não pode entrar na Katsuki. Ele pode e vai. Você não vai me pedir. Não, não leva ele. Por favor, eu gosto muito dele. Não, não. Por favor, Itachi. Não, não. O que que... Cadê ele? Itachi, o senhor Jojo não. Por favor, Itachi. Por favor, Itachi. Volta aqui. Devolve, devolve, devolve o senhor Jojo. Por favor. Pera. Pera. O que? Uma coisa. O que foi? Seu amigo sempre lembrará de você. Ele disse que gostava muito de você, tá? Não. Por favor. Quem junto, senhor? O que mais aconteceu? O que que eu tô vendo? Só um chapéu. Ah, não tô vendo mais nada. O que que aconteceu? Ele levou o senhor Jojo. Não. 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 Senhor Jojo, não. Não. Você levou o senhor Jojo de mim. Eu sei, Tachi. Só que você foi legal. Você. Não sei. Não sei o que aconteceu certinho na sua vida. Mas você foi muito legal. E. Era um cara legal. Eu. Sei lá. Vou sentir saudade de você. Ai, ai. Eu não queria que isso acontecesse. Você até me deixou um recado. Estou devolvendo o senhor Jojo. Assinado, Itachi. Então eu posso pegar você de volta. E você, senhor Jojo. Você foi lá entrar pra cá. Tiki, né? Tudo mais. Eu acho melhor o senhor não ter feito nada de errado. Viu? Que eu vou ficar sabendo se você fez. Tá bom? Agora vamos voltar pra casa. Que eu vou ter uma bela de uma conversa com você, senhor Jojo. E. Descanse em paz, Itachi. Você foi legal. Eu fiquei sabendo até que você. Foi meio que derrotado pelo seu próprio irmão, né? Ai, ai. É complicado. Tá. Eu vou voltar pra casa. E lá eu vejo o que eu vou fazer com o senhor Jojo. Porque ele entrou na Katsuki. E você não fica me olhando com essa carinha, não. Porque você entrou pra Katsuki. Você sabe o perigo que você correu, senhor Jojo. E você me abandonou por um tempo ainda. Eu fiquei com muita saudade de você. E os inscritos também ficaram, sabia, senhor Jojo? Mas ainda bem que você tá de volta agora. Porque eu senti muito a sua falta, muito mesmo. Quem é você? Eu sou Itachi. Itachi? É. O que você tá fazendo aqui? Por que você tá colocando fogo na minha casa? Ah, eu só quis pegar uma coisa pra mim de volta. Ah, a Kunai, né? Toma. Bom, você vai servir muito pra guerra agora. Que guerra? Ele vai me ajudar na guerra. Ele nem tenta me bater, pois eu tenho células dos etos. E você não vai conseguir aceitar em mim. Pera, você vai levar o senhor Jojo pra guerra ninja? Lógico. Mas por quê? Enquanto isso, eu espero que você resolva esse problema com essa casa. Mas e o senhor Jojo? Ele vai vir junto. Eu vou cuidar dele, relaxa. Mas ele não pode ir pra guerra ninja. Ele é fraco. Pode sim. Você quer que eu queime mais sua casa? Não, não. Não, só devolve o senhor Jojo, por favor. Mais sua casa. Não, eu não vou ter para onde sair. Devolve o senhor Jojo, por favor. Agora sim, tá bom? Agora? Tchau. Não. 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 A minha casa e o senhor Jojo, não.